Boa tarde, Chama de Amor, terça-feira, vamos começar a Chama de Amor nesta terça-feira, hoje nós estamos rezando para todos os santos, hoje eu vou rezar por Santa Terezinha do Minha Justiça e Santa Rita de Cássia. Está aqui a Santa Rita de Cássia, Santa Terezinha, já coloquei todos os dias, cada um reza para o seu santo de devolução. Essa terça-feira, Liliane Batista, começou a assistir já, está começando a entrar, Irene Martins, boa tarde, Francisca Rodrigues, quer participar do seu vídeo, um prazer, Francisca, seja bem-vinda. Ednei Mey, Valdirene Almeida Pacheco, gratidão, senhor. Maria Freitas Farias, boa tarde, Ivete Moreno está assistindo, Mary Stella Dias Caetano, boa tarde, Fabiana Cristina, boa tarde, Fabian Monte está assistindo. Elis Crente Paulo, boa tarde, espera chegar perto das 5h30 e começamos a ter a Chama de Amor. Gloria Brito está assistindo, José Vitor, boa tarde, Cida Xavier, super fã do texto, opa, Lurdinha Demelo Ramos assistindo. Tiago Santos, trindade, amém. Irineu Martins Siqueira, Dani Reis, Zenay de Lima, gratidão. Milton Jesus, verengue, amém. Ivanilda Santos, Gilmara Alves, Deus abençoe a todos, obrigado. Nalvinha Cardoso, que Santa Rita nos abençoe. Melisa Ribeiro está assistindo. Gloria Benicia, Fátima Maria de Carvalho. Agora, em honra das 5 Santas Chagas de nosso Salvador Jesus Cristo, faça-se 5 vezes seguido o sinal da cruz. em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo também. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo também. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo também. Pega seu texto na mão. Nas três primeiras contas do texto, meu Deus, creio em vós, pois sois infinitamente misericordioso. Meu Deus, espero em vós, pois sois infinitamente bom. E meu Deus, amo-os, pois sois dignos e amados sobre todas as coisas. Nesse primeiro mistério, nessa terça-feira, estamos rezando para todos os santos. Cada um reza para os santos de sua preferência, de sua devoção. Pode cada vez ser um santo. Hoje eu estou rezando para Santa Rita de Cássia, como estou rezando sempre por Santa Teresinha. Hoje é Santa Rita de Cássia. Nesse primeiro mistério, hoje eu pedi para Santa Rita e Santa Teresinha do Senhor Jesus para que essa pandemia que está nos Estados Unidos, fora, não venha para o Brasil. Nessa quantidade que está lá, 2 milhões de pessoas. Pelo amor de Deus, Jesus. Nós já passamos por tanta dificuldade, o Brasil está passando por tanta dificuldade, que não venha mais nada de fora, venha coisa boa, alegria, paz, amor. Não essa Covid-1, esfriada. Abençoe Jesus o povo. Nos abençoe, Santa Rita de Cássia, Santa Teresinha do Jesus. Coração doloso maculado de Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe de Deus, derramai sua humanidade inteira as graças ficaram da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Hoje eu quero agradecer. Ontem comecei o terço bem mais cedo. Muita gente nova acompanhou a chama de amor e está voltando hoje. Obrigado por vocês acompanhar a chama de amor hoje, nessa terça-feira, como vocês acompanham. São pessoas novas que, apesar de começar ontem, hoje já estão conosco. Agora, juntando junto com a turma que acompanha normalmente. Obrigado mesmo, Nossa Senhora, está agradecendo a vocês pela maravilha que acompanhar a chama de amor hoje, nessa terça-feira. Marilene Alfa da Silva, Maria Maritance Marcelino, Jackson Andrade, pela minha família, Marulô, Deus nos abençoe sempre, está sempre com a gente, Marulô também, Tereza, Márcia Aparecida, Glória, Ritch, Gilmara Alves, Rosângela Furtado, pela minha família, Éder Já, Maria Aparecida Soares, Jones Antônio dos Santos Matos, Amém, Elisabeth Metzel, Aparecida Apolinário. Nesse segundo mistério da chama de amor, hoje estamos rezando para todos os santos, para honrar a honra da pessoa santa, hoje estamos rezando Santa Rita de Cássia e Santa Terezinha de Jesus. Pediram para que elas nos abençoem, todos os familiares, só as pessoas, que durante a pandemia, não puderam sair, se saia, fazia assim, um passeuzinho direto para ir na farmácia, no supermercado, que agora, apesar da dificuldade, tomando a vacina, com máscara, lavando a mão direitinho, e sem aglomeração, dão uma saídinha para ficar, a pessoa sentir, sair um pouquinho de casa, para não ficar com depressão, sabe, ficar muito tempo em casa, fazendo sempre a mesma coisa, é o início da depressão, e Deus não quer isso, por isso, você tomou a vacina direitinho, que consigam sair, passear um pouquinho, para que você se sinta vivo. Coração do Loso Maculado e Maria, rogai por nós, que recorremos a vós. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do Vosso Coração Apulado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do Vosso Coração Apulado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do Vosso Coração Apulado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do Vosso Coração Apulado Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças ficais da Vossa Chama de Amor Agora e na hora da nossa morte. Amém Josefa Juliel Silva Eliane Segalotti Freso, por minha família Edna Maria Adorno Edna Zacarini Costa Marlene Costa, gratidão Senhor por tudo Chile Cunha está assistindo Elizabeth Xavier Hoje, nesse terceiro mistério da chama de amor, nessa terça-feira Estou pedindo para todos vocês que estão acompanhando a chama de amor Seja um compartilhador da chama de amor Liga, faça um WhatsApp Ou para o seu conhecido, parente, amigo Para que acompanhe Hoje e amanhã a chama de amor A partir das cinco e meia Liga para ele, faça para ele Seja um evangelizador O evangelizador da chama de amor de Nossa Senhora Agradece você e a sua família Nesse ano 2022 Coração Doroso Apulado Maria Rogai por nós que recorremos a vós Mãe, salvai-nos pela chama de amor do Vosso Coração Apulado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do Vosso Coração Apulado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do Vosso Coração Apulado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe de Deus, derramai sua humanidade inteira as graças ficadas a vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria do Carmo Bertini Luisa Ambrosio Leila Carvalho Gema Tambose José Benedito Pela minha família e do mundo inteiro Edley de Silva Márcia Bertoco Família Rocha e Família Bertoco Roberta Maria Marlene Coelho Ana Maria da Silva Pela minha família Josilberto Coutinho Alma Armanduca Ginário T. Silva Maura Rodrigues Luciana Santos Fernanda Ferreira Também está assistindo Nesse quarto do Mistério da Chama de Amor Nessa terça-feira Estamos rezando para todos os santos Cada um rezando para o seu santo Hoje eu estou rezando Santa Rita de Castro e Santa Teresinha Do meu Jesus Para que ela ilumine todas as pessoas Que durante a pandemia Os médicos, enfermeiras Que as pessoas ficaram na UTI Junto das pessoas entupadas Prestando a sua solidariedade Prestando atenção Dando aquele carinho Dando aquele carinho Como se fossem seus parentes Abençoa Coração Doloso Maclade Maria Rogai por nós Que recorrermos a vós Mãe Salva-nos pela chama de amor Do vosso coração maculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração acolado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração acolado. Mãe de Deus, derramai sua humanidade inteira, as graças ficais da sua chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tereza Batista, pela minha família Oliveira e Batista. Luísa Ambrose, Deus abençoe a todos. Francisco Pereira. Maurinho da Silva Rodrigues, peço pela minha família. Fátima Falcão, Deus abençoe. Alma de Ismael, Vilma Lourenço. Maurício Fernandes, Alice. Fernando Aparecido, Deus é maravilhoso. Gratidão, Maria Regueto. Luciane Pimentel. Jacira Botelho. Renata Antunes. Amém. Nesse quinto e o último mistério da chama de amor nessa terça-feira. Estou rezando para todos os santos. Hoje, cada um reza para o santo de sua devoção. Eu estou rezando para Santo Teresinho Jesus e hoje também Santa Rita de Cássia. Pode rezar para dois, três aí. Você que escolhe. Eu vou pedir então para todos os santos, desde que nós começamos a rezar todos os santos. Eu tenho certeza de graças, bênçãos. Eu recebi de Santo Teresinho, de Santa Rita, de Santo Nosso Aparecido, todos os santos. E agradecer eles pelas maravilhas que estão fazendo na nossa vida, nossos parentes, conhecidos e amigos. Obrigado mesmo, todos os santos, pelas bênçãos nesse ano de 2022. E eu tenho certeza que vai ser um ano de bênção, de graça. Joelho no chão, texto na mão. E que 2022 seja um ano abençoado. Coração doloroso, uma crua de Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração apulado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração apulado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração apulado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração apulado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração apulado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração apulado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração apulado. de amor do vosso coração acolado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração acolado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração acolado. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças ficadas da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. E por fim, vamos rezar três glórias ao Pai e homenagem à Santíssima e à Plenidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como eram no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como eram no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como eram no princípio, agora e sempre. Amém. Tenham todos uma boa noite e até amanhã, às 5h15, às 5h30, sem falta. Avise seus amigos, parentes, conhecidos, faça um. Cada um de vocês, faça um. Compartilhe a chama de amor para amanhã. Estamos juntos, junto com mais pessoas. Se Deus quiser, Ele quer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Até amanhã, se Deus quiser.